Parece que estou nas alturas, eu estou a criar asas para ver esses meninos que estão sentados aí. Já passou um tempo que eu não poderia assistir o casamento deste meu filho. O nosso canal é o lugar perfeito para você que procura espaço de divulgar o seu negócio. Produto ou serviço para milhares de pessoas na internet. Aproveite essa chance única de alcançar um público ansioso para descobrir novas marcas e produtos. Atenção, a nossa audiência valoriza conteúdo de qualidade e confia nas recomendações que fazemos, tanto no YouTube, website, Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. Entre em contato conosco hoje mesmo e vamos iniciar uma parceria de sucesso.